Os postos de atendimento ao trabalhador da região registraram mais de 2.800 contratações nos oito primeiros meses do ano. O maior número de vagas foi registrado no parte de Cubatão, mas ainda há muita gente na longa fila à espera de emprego. Em busca de nova chance, Paulo Roberto voltou ao posto de atendimento ao trabalhador de Cubatão. Há dois anos, sustenta a família fazendo bicos. É complicado, muito complicado. A gente tem contas a pagar, tem despesas e fica difícil sem serviço. É muito difícil a gente manter a vida da gente normal, porque fica difícil. Ainda mais para quem tem filhos, é complicado. Os últimos números deste parte podem alimentar a esperança de Paulo Roberto e muitos outros profissionais. De janeiro a agosto de 2018, o posto registrou 1.637 contratações. Segundo o secretário de emprego do município, 70% das vagas foram abertas pela indústria e construção civil. O momento da economia está dando uma pequena aquecida no mercado, né? E o que ajuda bastante a gente é um convênio que existe da Prefeitura e a Ciesp para o cumprimento da Agenda 21, que é um projeto que foi desenvolvido e as indústrias atendem a gente nesse sentido daí. E qual que é a tendência daqui para frente, secretário? Eu acredito que depois das eleições aí vai ter um aquecimento nas vagas. Quem está na longa fila do emprego torce para que essa tendência seja confirmada. Vamos ver como é que fica esse quadro aí e se melhora a situação aí para frente, porque por agora vai de benefício. A esperança nunca pode acabar, né? Nunca acaba. Aqui é brasileiro, nunca desiste, né? Nunca desiste, não. A Polícia Federal prendeu ontem oito estivadores em um terminal portuário de Santos. O grupo estava com aproximadamente 30 quilos de cocaína. O provável destino da droga seria a Europa. Os estivadores vão ser acusados de tráfico internacional. O ex-vereador José Lascani morreu hoje. O político lutava um ano contra o câncer e estava internado na Santa Casa de Santos. O velório aconteceu no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos. Do lado de fora, a professora e ex-deputada Mariângela Duarte deu um depoimento emocionado sobre o amigo. Os dois iniciaram juntos na vida política. Em 88, ele se elegeu pela primeira vez vereador, quando eu também me elegi, com uma votação muito semelhante. Então, eu fico pensando quantas vezes a nossa vida se cruzou. No velório, muitas coroas de flores. Os familiares eram confortados pelos amigos. Para o vereador Boquinha, Lascani era um homem gentil. Quando eu entrei no meu primeiro mandato, ele ensinou muito. E ele tinha essa preocupação de chamar os vereadores de primeiro mandato e explicar o que era uma comissão de justiça e redação, o que era a comissão de finanças, essa comissão que ele por muito tempo tomou conta praticamente e deu, porque era importante tomar conta das contas públicas do município. José Lascani nasceu em Santos e tinha 72 anos. O ex-vereador ficou na vida pública por 35 anos e deixou a carreira política em 2017, quando terminou o sétimo mandato consecutivo como vereador. O político também foi professor universitário de matemática, cálculo, matemática financeira, bioestatística e administração financeira internacional. É autor de livros didáticos na área de cálculo e matemática financeira e pertencia à Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Ele deixa esposa e três filhos. É uma grande referência, tanto para mim quanto para os amigos, é uma grande perda para a nossa cidade, para a família e para os seus alunos, o falecimento. A Prefeitura de Santos lamentou a morte de José Lascani e decretou o luto oficial de três dias. Arte e beleza na paisagem do Porto de Santos. O Complexo Marítimo ganhou um muro verde. A iniciativa faz parte de um projeto que possibilitou a produção, a redução de poluentes em um terminal de grãos. Placas de aço coloridas formam um muro de quase 300 metros na área externa do terminal da ADM. O conceito foi unir o que há de mais atual a nível de desenho e de tecnologia. A gente parte do princípio da mobigrafia, que é a captura de imagens a partir de telefones inteligentes. Eu fotografei árvores da cidade, trabalhamos essas imagens no computador, depois trabalhamos elas para adaptá-las a uma plotera laser e criamos esses painéis coloridos que, em última instância, são alambrados, que vão servir de suporte para trepadeiras, que dentro de um período de seis meses, aproximadamente, vão começar a se insinuar por essas aberturas e florescer para o lado de fora. A atração do caissantista faz parte do projeto Novos Ares, que modernizou este terminal, aumentou a capacidade de exportação e diminuiu a emissão de poluentes com a movimentação de grãos. É muito importante iniciativas dessa natureza. Primeiro, mostra um comprometimento das empresas já com a própria cidade para reduzir toda a emissão de pó e de outros materiais que contaminavam e que traziam realmente bastante desconforto para a população. Então, é uma medida realmente muito boa, saudável e que a gente espera que todos continuem nessa linha. Todos os terminais, todos os que trabalham na comunidade portuária adotem esse tipo de solução porque é fundamental e ainda mais que a própria empresa reflete muito bem até no próprio conceito, na própria imagem da empresa junto à comunidade. A gente trouxe as melhores tecnologias que existem hoje no mundo. Então, a gente conta agora com dois novos chip loaders. Esses chip loaders são os carregadores de navios. Eles têm uma tecnologia inglesa que a gente chama de encascata. Então, ao invés do produto cair direto para o porão do navio, ele vai caindo no sentido de uma cascata e, consequentemente, ele também tem sensores que deixam ele bem próximo do fundo do porão e ele vai subindo conforme o navio vai enchendo o seu carregamento. Então, tudo isso ajuda para não haver dispersão de pó. Outra parte do conceito, a gente confinou 100% de todas as correias de movimentação do terminal. A gente fez um armazém completamente novo, então a gente demoliu um armazém que era antigo, construímos um novo, também com toda essa tecnologia de confinamento e tudo isso fez com que a gente reduzisse, é difícil falar 100%, mas praticamente 100% da emissão de pó que existia aqui. A ADM, empresa de agronegócio, investiu 280 milhões de reais para colocar o projeto em prática. Os trabalhos começaram em 2016. Foram ouvidos o poder público, a comunidade do bairro e órgãos ambientais. A gente acredita que é um primeiro grande passo para a interação porto-cidade. Então, a gente está dando um passo a mais nesse sentido, trazendo uma visualização muito mais aprazível e com uma tecnologia de ponta, modernização, uma vegetação nativa e também com um arquiteto local, que é o Roberto de Sá, que fez todo o desenho desse projeto que a gente tem aqui agora. O empresário, apresentador, comentarista e especialista no setor pontuário, Maxwell Rodrigues, foi homenageado pela Câmara de Santos. Ele recebeu a medalha Brascubas, a maior honraria da cidade. Personalidades ligadas ao porto, amigos e familiares acompanharam a solenidade. Maxwell Rodrigues é especialista em tecnologia da informação. São 15 anos de experiência no mercado de segurança e automação portuária. Na Santa Cecília TV, é apresentador do programa Porto e Negócios e comentarista do caderno regional. A importância, evidentemente, é enorme, mas a importância tem que estar relacionada, creio eu, diretamente a tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo para o melhor equipamento que a gente tem na nossa cidade, o mais importante, que é o Porto de Santos. É evidente, a direção, principalmente da Santa Cecília TV, capitaneada pelo doutor Marcelo, abriu um espaço para debate e discussão de tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos na nossa região. E, evidentemente, que isso contribuiu. E esta homenagem, ela não é uma homenagem exclusivamente para o Maxwell, mas ela é uma homenagem para todo um segmento de importância e tão relevante como é o Porto no nosso país. Eu participo do programa Porto e Negócios com o Maxwell, conheço ele de muitos, muitos anos, na realidade a gente atuou na mesquita e acho uma homenagem muito merecida e ele é uma pessoa que vem batalhando bastante pela comunidade santista. O Maxwell é uma personalidade aqui em Santos e um trabalho realmente muito interessante que ele faz dando notícias do Porto e etc. É muito justa essa homenagem e é evidente que nós estamos aqui exatamente para prestigiá-lo. É uma honra estar aqui também e fazer parte desse grupo. É muito importante para todos nós que trabalhamos no Porto, nos sentimos um pouco representados pelo nome do Maxwell ter sido lembrado pela Câmara de Santos. Ele que levanta essa bandeira há muitos anos, junto conosco, trabalhamos sempre em prol de um Porto mais inteligente, mais moderno, menos burocrático. Então é muito importante essa homenagem para ele, porque, como eu disse, nós também nos sentimos homenageados. Ele, Maxwell, tem feito um trabalho extremamente importante nos seus programas, trazendo empresários, trazendo pessoas que conhecem, participam e disputam esta maneira muito importante de divulgar o Porto de Santos. O Porto de Santos é, foi e será o maior porto da América Latina. Portanto, é o porto que tem que ser tido um olhar diferenciado, não só pelo governo municipal, pelo estadual e pelo federal, que, lamentavelmente, ainda não deu esse tratamento qualificado, mas o segmento empresarial tem feito um trabalho muito forte, no sentido que o governo federal venha participar com a sua parte, principalmente naquilo que é a acessibilidade do Porto de Santos. Eu vejo, politicamente, em época tão difícil, como nós vivemos hoje, economicamente e politicamente, eu vejo que é a grande oportunidade, realmente, para valores como o Maxwell mostrar o seu trabalho, mostrar o trabalho e, principalmente, mostrar também para o governo federal, para toda a classe política que envolve, para os empresários, que nós temos valores aqui com habilidade, com conhecimento, para poder conduzir as decisões do nosso Porto. A homenagem foi proposta pelo vereador Lincoln Reis. A ideia surgiu no programa Porto e Negócios. Quando eu participei do programa dele, Porto e Negócios, da Santa Cecília, que é a vossa emissora, e vi todo o know-how que ele tem na parte portuária, junto com toda a evolução 4.0, e trazendo, porque eu sou despachante aduaneiro, como despachante aduaneiro, eu caminhei já bastante vezes por aquele porto afora, e vi que a tecnologia não andou conforme a infraestrutura do nosso porto, por ser também um porto público, e vejo que ele luta para trazer as inovações dos portos do exterior. Esta honraria, que, aliás, é a maior honraria que a cidade concede a alguém, uma pessoa, só duas vezes ao longo de quatro anos. Então, ou seja, é a honraria muito especial, e tratando-se de Brascubas, dispensa comentários, por isso que se chama Medalha Brascubas. E a iniciativa do vereador Lincoln é bastante significativa, porque há o Maxwell, que é um empresário da região, um empresário do nosso porto, de onde passa um terço do nosso PIB brasileiro, que, acima de tudo, valoriza as empresas santistas para os santistas, efetivamente, fazendo a integração cidade e porto, ou porto-cidade. Motivo de orgulho para a família também. Ah, eu não podia escolher um companheiro melhor, muito comprometido, responsável, dedicado, em tudo que faz, tenta ser o melhor possível, tanto para o lado profissional, como no lado da família. Melhor pessoa, eu não podia escolher. Para nós vereadores, que temos, às vezes, o que escolher entre tantas pessoas que merecem, não é apenas uma pessoa, tantas pessoas merecem, mas você conseguir designar uma específica pessoa e tirar dela um detalhe a mais, para designar ela como uma merecedora a mais do que os outros também merecem. Então, eu tenho certeza que é um grande mérito que o Maxwell tem, o que ele faz, eu acompanho ele. Moramos juntos, temos uma amizade, além de uma relação de primos, e ele é merecedor, a família que ele tem, tudo que ele criou, os negócios que ele toca, eu acho que é uma situação de que Deus o abençoou e ele precisa recompensar isso com muito trabalho. Eu tenho certeza que é a cidade de Santos que ganha, e a Câmara de Santos hoje reconhece isso grandemente. Nós iniciamos este bloco falando de futebol feminino. Daqui a pouco, às oito e meia, o Santos começa a decidir o título paulista contra o Corinthians na Vila Belmiro. A repórter Patrícia Nunes esteve agora há pouco no estádio Vano Caldeira e tem mais informações. O confronto entre alvinegros tem entrada franca e muitos torcedores já estão por aqui. O clima é de muita animação. A expectativa da diretoria do Santos é de casa cheia para o clássico que começa a decidir o título paulista feminino deste ano. O Corinthians chega à final com a melhor campanha. Na primeira fase, a equipe da capital liderou o grupo 2, que contava com o Santos, marcando 34 pontos. O time está invicto. Em 20 jogos, são 18 vitórias e 2 empates. Já o Santos, atual campeão brasileiro, foi o segundo melhor time do paulista. Na fase de grupos, as Sereias da Vila somaram 26 pontos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A decisão será a primeira, envolvendo os dois rivais no estadual na modalidade. Enquanto o Corinthians vai para a sua primeira final, o Santos tenta o tetracampeonato. As Sereias da Vila ficaram com a taça em 2007, 2010 e 2011. O jogo da volta, também com torcida única, será realizado na manhã de sábado, no estádio Alfredo Schurig, na Fazendinha. Os torcedores do Corinthians terão entrada franca no confronto. Patrícia Nunes, para a Santa Cecília TV. O jogo de hoje será o terceiro entre Santos e Corinthians no estadual deste ano. A vantagem é a corintiana, que acumula duas vitórias, uma delas na Vila Belmiro, pelo placar de 4 a 3. E a penúltima etapa do ano do Sprint e Triatlon Santa Cecília TV foi disputada no Guarujá. O percurso incluiu 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 de corrida. Errado quem pensa que uma boa prova de triatlon precisa de sol. Além, claro, da organização, o tempo nublado e o mar calmo deixaram a prova em condições perfeitas para os triatletas. E não sou eu quem diz isso não, hein? É um clima que não está aquele sol queimando, né? E está quente. Ficou bastante engravidável e é ótimo para fazer a prova. O especialista em questão é o Nicolas. Campeão desta etapa e do circuito do ano passado. Mesmo completando a prova em 46 minutos e 47 segundos, o Guarujain se esperava ter feito um tempo ainda melhor. Como a gente já vem conquistando a primeira colocação, o próximo passo é melhorar os tempos a cada prova, né? Até porque é o mesmo percurso sempre. Então você pode se basear em cima disso, né? Em segundo, com 57 e 29, ficou o triatleta Rodrigo Cunha. A gente vem treinando para outras competições também, né? E sempre o corpo não está totalmente descansado, né? Diante disso, foi um resultado muito bom para mim, o pessoal da equipe também, todos juntos. E se no masculino o vencedor está acostumado com o primeiro lugar, no feminino não foi diferente. Lua Silva, a triatleta é campeã dos nove circuitos que competiu. E o início da carreira internacional foi justamente no sprint triatlon da Santa Cecília TV. É uma prova muito especial para mim, eu já faço há 10 anos essa prova. Iniciei no triatlon nessa prova, quando ainda era em São Vicente. E logo no primeiro ano eu ganhei o campeonato. E aí eu peguei gosto, não parei mais. Por não ter disputado duas das quatro etapas até aqui, a tarefa para a Lua levar o décimo título está um pouco mais complicada. Principalmente porque quem lidera o circuito é a Vivian Alves, que ficou em segundo nessa quarta etapa. Assim como a Lua, a triatleta também começou a competir no sprint triatlon da Santa Cecília TV. Só que há menos de um ano. Eu gostei muito da prova de hoje, eu venho evoluindo bastante. Para mim, o que eu ainda preciso melhorar muito é a bicicleta. É um circuito fechadinho, que precisa de muita atenção nas curvas, mas que eu gosto bastante de fazer. Além da elite, foram disputadas as modalidades militar, mountain bike e revezamentos misto, feminino e masculino. A próxima e última etapa tem maior peso e acontece no dia 11 de novembro. Essa é a etapa mais disputada do ano, é a última, que vale peso 1.5. E no final da etapa, a gente vai premiar os melhores do ano de 2018. A edição de hoje termina aqui, você continua bem informado, você já sabe, acessando o Santa Portal. E o Caderno Regional volta amanhã às 7 da noite, eu espero por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri